Nunca tive sinal e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter que te amar de verdade E a cumpra foi meia Minha responsabilidade é o que eles vão ver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade A morte nunca vai casar Porque o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade A morte se quer a morte não ser amada de verdade Maria Bedosa, vai! Ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. O que é que eu não sei a outra palavra? Falou? O que é que é isso? Tá aqui outro. Pode parar? Pode parar e fazer outro?